Salve rapaziada, beleza? Voltamos a jogar aí o Dementos ou Hunting Ground aí fica a critério de vocês aí, correto galera? Vamos junto, tá aqui em pausa aqui, vou dar mais uma salvada aqui rapidamente, só pra manter o foco né? E vamos partir desse, dessa parte aqui, salvar aqui rapidinho. É, vamos, e aí eu tô aqui com o meu convidado, nada especial galera, é o Giovanni, ele já... Já conhece, aqui acabamos descobrindo, o cachorro tá ali, aqui é o seguinte, temos que... Caralho, tô sendo perseguido pela aquela mulher mano, tá lá fora, aqui eu tenho que procurar aquele... Caralho, que susto velho, nossa, eu tô preocupado que a mulher tá na área, e a filha da mãe fecha a porta filho, pra atrapalhar... Aqui mesmo, ah o cachorro tá lá... Ó, temos que atrair esse negócio pra cá... Bora cachorro, bora... É, Luminos... Ela, ela causa pane... Tá dando esse negocinha, mas é o CD que tá... Olha, como é que ficou a calcinha dela, viu? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? O cachorro fica avisando, tá vendo? Cara, tem que parar aqui... Filha da polícia mano... Entra aí caralho... Tem... Foi... Pô, nunca ia saber disso mano... Né? O jogo é foda mano... Ah, graças... Ela liberou uma passagem lá daquele quadro lá... Caralho, você tirou o quadro mano... Tá lá? É... A Capco, ela tava fabricando os dois jogos... Ah... Fazendo... Programando os dois jogos ao mesmo tempo, né? Só que Resident Evil 4 tava fora dentro desse jogo aí, viu? Uhum... Esse jogo aí ficou menos... Ele matou, né? É... É... Praticamente que matou, né cara? Essa mulher vai usar? Qual é o seu pote? Nenhum tipo de arma... É um Ashe, né meu amigo? É belíssimo... Vamo aí aqui... Vamo aí... Ah tá... Só pra menina saber... Reconhecer os pontos que eu posso me esconder, entendeu? Tá em espanhol... Tá em espanhol... É... Esse jogo tem três idiomas a ser escolhido... Quatro idiomas... Tem... São as portas... São as portas... São as portas... Fim de foda. Ah... Coimasce é um... Bom cara... É... 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 Ela que fecha essas portas aí, cara... Eu já abri essa porta, já... Falei... Ele não jogou um cara aqui... Não, É Daniel... Não, essa porta você pode deixar aberta... A Daniela que... Eu não lembro dessa saída aqui. Mas não é vontade, deixa aberta a porta. Eu saio correndo, não vai ter nada para me abrir. Ela é muito lenta para abrir as coisas. Eu não sei. Beleza. Quem é sua mãe? Ela? Não. Está morta? Não é uma boneca. Isto não é uma boneca. É uma múmia. Olha, o cachorro está meio apreensivo. Significa que a mulher está próxima. Caramba. Eu estou com a segunda porta do jogo. Eu estou com a segunda porta do jogo. É quase que... Meio que inútil, tá ligado? Caraca. Não tem passagem não, mano. Esse pedreiro é bom. Esse pedreiro é bom. Caraca. Caraca. Aqui, às vezes, você consegue se esconder. Às vezes. Não sei. Ah, o PC pode jogar pelo emulador. Pelo amor. A mulher está ali. Está limpando. Mas é bom? Trava pra caraca, né? Não. Trava não. Não. Só tem problema no... Vidro. Problema no... O problema que eu digo é que dá umas bugadinhas de leve. Mas é besteira. Só para jogar. Ah, vou jogar. Entendi. Tá jogando CD? É. Uhum. Não sei. Mais uma salvada aqui, mano. Porque aqui eu com certeza vou morrer, mano. Não. Pensamento positivo. Vai morrer não. Vai. Não, pensamento positivo não. Tô ligado que eu vou morrer. Esse jogo assim é foda. Mapa. Você pega o mapa, você tem que vir aqui e ler ele, tá ligado? Mapa. Não, não sei. Mais ou menos no meio. Isso aqui tu tem que olhar antes para a boneca saber que é um esconderijo. Eu lembro quando tu pegou esse jogo aí, lembra? Tu lembra, né? Caraca. Muito bom esse jogo, né? Tá trancado. Bem, por enquanto não podemos ir para cá. Então vamos... Caraca, gente. É isso. Muito... Será que... Isso é um jogo que seria mais um doce, entendeu? Hum? Se tivesse um game, seria mais um doce. Eu gostei do jogo de terror, lembra muito o quê? Esse jogo me lembra sabe o quê? Me lembra aquele jogo de GameCube, cara. Que tem aquela lura. Qual? É jogo de terror também. Eu não lembro o nome não, cara. Aqui temos que escrever as palavras que estão no quadro, ó. Ele arduou. Salt, né? É. Isso mesmo. Salt, olha lá. Lembrou? Salt, não. Eu tô... É o que eu tô vendo aqui. É salt... Salt. Ali, ó. Tá aqui, ó. Salt. Salt. Deixa eu ver mais o que é. É... Mercury. Tá ligado? Ah, tu já mudou? Não. Vou montar agora. É um cara inteligente, cara. Só ele tem que olhar, tá ligado? Salt. Agora tem ali Mercury. 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 Com Y. A terceira, a sétima coluna. Salt já foi. Mercury. Não. O outro era... Não. Não. Tem ali também. Dini. É... Dini. Tá ligado? Salty. Tem ali. Tem ali. Trash. Não. Trash não, né? Não. Tem ali. Tem ali. Tem ali. Pô, o cachorro ele tá arrosnendo. A mulher tá perto. Quanto tá na coisa aí... O jogo fica rolando atrás? Fica. Merda, né? Fica rolando essa porra. Pô, tem merda, gente. Tem merda. Salt. Tem. Sufor. Uns que era aqui era sufor. Su... Aqui, ó. Su... For. Sufor. Sufor. É sufor. Tira uma foto dessa porra aqui pra mim não escrever errado. Caralho, cara. Ah. Você é um senhor de tecnologia, galera. Sufor. Su... 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 Ó. Não é sufor não, é sufor. 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 É foda isso aqui, mano. O cachorro tá meio estressado. O cachorro. A mulher tá próximo. Como é? Neldin também? Hum? Neldin. Neldin? Shano. Tá até Shano, né? Shano. É? Shana, a princesa guerreira. Shano. Shano. Sh... Shano. Deixa eu ver. Olha aqui. É su... 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 Sufor. Vai, você tá? Pode falar? Não é você não. S... U... N... N... Ah, é fu... Tu botou... F? Tu botou... F? Não, não é F não. É SU. Então, S... U... N... F... U... R. Hum? Deixa eu ver. F agora... U... É... É... Su... Su... Sim? É... 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 Não... Caralho. Você queria acertar o cachorro... R. 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 Eu vou ter que dar alguma coisa para ele, senão é foda. Vai perder meu ponto décimo, mano. Sepa que Hoje eu já vi a quimia Que é a partida Quando não tem a Caralho Caralho, porque ele não quer não, mané Ih, ele achou um item Tomou porrada, achou Até item Não, é ele que Achou item Calma, filhão Não é nada, cara O jogo tem um parâmetro aqui Tem que recuperar minhas paradas aqui Não enche, ele ainda recupera o psicológico dela Aqui vamos olhar pela janela Aí tem uma surpresinha Aí tu vai olhar pela janela e vai perder o psicólogo Presta atenção Ó É muito igual a Ashley, cara Parece mesmo Os caras terem usado o mesmo modelo Pra construir, né Tinha uma penguiça Olha lá Um balão, um biológico Aí um peixão, filhão Caralho, cabelando minha parada É E tu vai ter que bater assim, gente? Não Entendeu? Tipo assim Não adianta ficar procurando saída, cara Tu tá preso em baixo do mar Aí tu deu spoiler Puta merda Olha a merda aí Nossa, cabela vergonhosa, hein? Olha o tamanho do vidro que tá na mão dela Não é chupada, né? Não, a múmia não, porra Essa daí é a Daniela Não é, cara Essa daí é a Daniela Não é, a Daniela, cara Eu vi lá igualzinho E daí que é igualzinho Passa Silêncio, calma aí, calma aí Não, ela não nota o cachorro, não É que nem Resident Evil 4, cara Não nota Ashley também, não Entendeu? Não, o cara agarra a Ashley Não, agarra, mas não atrapalha Se você tiver Se você tiver Porra, pior que ela vai Vai brotar aqui, velho Caralho, na hora que eu levantei Vai se ferrar, mané Na hora que eu ia Me enganou ela, mano Vai, cachorra, velho Ai, caralho Não tem saída aqui Sai, sua piranha Eu tô ligado Ela vem fechando a porta, cara Tá pra travar o cachorro, tá ligado? Olha lá, olha lá Filha da puta, mano Vai me vendo, mas aqui tá bom, não É foda Vem cá, sua desgraçada Olha lá, ela travou o cachorro lá fora Não, o cachorro não me ajuda Olha lá, que filha da puta Calma, relaxa Vem, sua filha da puta Surpresa, motherfucker Entendeu? Ela trava o cachorro Porque o cachorro morre de ela Só que o cachorro só serve pra atrasar ela Não consegue matar ela Não, caralho Ai, Fiona Desgraçada Rápido Tomara que não, né Calma aí, relaxa aí, cara Tô tentando ouvir o espaço Pra onde tá indo Pô, e ela vem fechando as portas Pra sacanear, Tren Ela tá aqui ainda Nesse corredor aí mesmo Deve tá olhando Parada aí Vai, vó O cachorro tá confrontando ela Lá dentro, tá vendo? Tô ouvindo o barulho? Ela ainda tá nesse corredor aqui ainda Bem, só que nós já conseguimos progredir um pouco Entendeu? Pronto Aí tu vai Tem que ir, cara Ela trava ali a passagem que você precisa ir Mas ela some Aí ela ir Não, não O Will tá aqui, ó Caralho, mano É aqui que a gente precisa sair Chama aí, assim, Bia Hã? Relaxa Stay here Como é? Wings, follow Saraca Silent Hill Tá ligado? Purina Ó, ela Acho que tava trancada essa porta aqui Acho que ela travou a porta Aqui é pra enganar a gente, ó Porra não, velho Ah, não Se espagou de novo, mano Isso aí causa pane, tá ligado? Só desgraçado Vai caçar outro Puxa aberta Mas eu vou agora, não Sai, porra Dá pânico Caralho Grita não, mulher Aqui tem uma Caralho Que porra Aquela ali Que susto, porra Pega aí, mulher Caralho Cata aí o bagulho, mulher O cachorro tá meio estressado Tô dando aqui meio que uma Reconhecida Na água Good boy Galerinha fechando por aqui Continue aí Observando aí Como tá o detonado Tá frenético Não é ver? Não esquece de deixar aqui Like, tamo junto Vou aí e já volto Proximo vídeo